Eu não tenho papo na língua e vou te falar tudo, se eu tiver errado o Tite pode vir aqui e falar. Eu fui contratado pelo Grêmio, minha multa era 400 mil dólares pra sair. Quando eu cheguei na Copa do Mundo, eu e o Paulga, chegamos no Sul, não tinha nem programação pra nós, de treino, de nada. Aí eu cheguei, ó, a minha multa é 400 mil dólares. Eu quero pagar 200, que vocês me devem, e pago mais 200. Você queria sair do Grêmio? Porque, porra, o Tite não ia botar o pra jogar, ia botar o Fabiano e o Rodrigo Mendes. Na semifinal de Libertadores. Aí eu falei, eu quero ir embora, eu pago a multa. O presidente aceitou, o Tite foi no seu time titular. Quem tá no time titular? Você. É, então é o Tite. Ele fez isso pra te expor, que você não seria titular. Aí ele te botou de titular, tipo, e agora? Por que ele vai pedir pra sair? É isso? É isso. Pelo meus filhos, morto. Isso daí é o Tite. Vocês babam ovo pra ele. Quem? Vocês babam ovo pra ele. Aonde ele vai? Eu vou mijar, caralho, porra. Não, 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 não.